Pare agora que você está fazendo, veja esse passo a passo, você precisa ver esse passo a passo porque é um passo a passo de amor iluminado lindíssimo, um cabelo com tinta escura, tinta preta amiguinha sabe com poucos papéis, super fácil de fazer, você vai arrasar, vai ganhar dinheiro no seu salão você vai levar seu nome às alturas, dá um up no seu profissional e aqui de graça no canal mas por favor gente, se inscreva no canal, ative o sininho, eu sempre peço isso, dá trabalho pra fazer então vocês querem ver, coloque pra mim tá, porque eu vou dividir esse vídeo em duas partes a montagem e a outra que é a tonalização e o esfumado desse cabelo quer acompanhar? Vem comigo! Pra começar, então utilizei o pó da cana, esse pó super cloud e a volumagem de 20 volumes, tá? Lembrando que o pó super cloud ele tem aí uma tecnologia que também tem plex de proteção e também vai ajudar aí a neutralizar os tons mais avermelhados, né? principalmente o cabelo dela que tem tinta preta, isso é muito favorável vamos iniciar com uma divisão orelha a orelha, tá? então vamos fazer a divisão orelha a orelha de um lado e de outro pessoal, perceba que o finalzinho da divisão, ele vai terminar um pouquinho atrás da orelha, tá? então essa divisão é feita pra gente conseguir conectar um pouquinho com a parte de trás, né? e a parte da frente das laterais depois nós vamos mudar essa divisão, eu sempre começo assim porque vai que de repente eu faço mais mechas atrás, aí eu mudo a forma que eu faço na frente, tá? então a forma inicial da divisão é essa assim que eu fiz a divisão, eu vou separar a coroa pessoal, nessa técnica, como é poucos papéis faça a divisão da coroa fazendo dentes largos dessa maneira, tá? porque isso evita marcações e você consegue pegar várias mechas e no meio faça também, ó, dentes largos separando uma lateral e a outra da parte de trás, tá? então vai ser feito desta maneira, porque dentes largos também não vai gerar marcações e até que toda vai ser feita, ó, na diagonal também, em zigue-zague, dentes largos não se esqueça dessa dica dos dentes largos porque, como nós vamos fazer poucos papéis, ele vai mandar nessa parte, tá? então, como eu falei, vamos utilizar o pó da canvas, o Super Cloud que tem uma tecnologia maravilhosa e como o cabelo dela, tá, pessoal, tem tinta preta o ideal é sempre utilizar OX de 20, tá? porque coloração escura, seja preta, seja castanho são colorações bem impregnadas então, o OX de 20, ele tem essa vantagem de ajudar a estar retirando se for um OX de 30, de 40, vai acontecer a mesma coisa só que vai desgastar muito a fibra, tá bom? então, no caso aí, pessoal, esse OX, inclusive eu acabei de mostrar aí a forma com que ele abre, gente, é muito legal porque, além de economizar, se você esquecer ele aberto ele não deixa o peróxido vazar, tá? então, fica essa dica também o pó de solante, ele funciona da seguinte maneira é uma de pó e duas de OX é assim que funciona a mistura dele então, o padrão é dessa maneira sempre siga o padrão de uso, tá? sempre use o pó e OX da mesma marca pra não ter diferença aí na parte da química então, o cabelo, né, dividido aí em zig-zag na diagonal e agora você vai eriçar pessoal, você pode utilizar tanto pente fino, né, ou pente de dentes largos dependendo do cabelo, como é o caso dela cabelo muito grosso, o ideal é fazer com pentes mais largos, tá? vai pegar a mecha e agora o segredo preste atenção nisso meio pontas você vai saturar, tá? então, seja, bastante produto pode saturar como se você estivesse fazendo mechas loiras, tá? principalmente o cabelo dela que tem tinta e aí, do meio pra cima, você vai esfumando então, perceba ali se o pincel tem ou não tem produto deixe já meio sujinho e aí você vai esfumando ali no eriçado, você vai aplicar, né você vai fazer também terminando de limpar o pincel ali no eriçadinho e vai fazendo isso em toda a parte que você vê e que, né, precisa estar eriçando então, olha como é que tá ficando as mechas então, meio pontas, você vai saturar, tá? não esqueça disso porque se você fazer isso daí em todo o cabelo você deixa sua cliente loira vai perder aquela parte que é o que, né? da morena iluminada mais iluminação então, ó, tá vendo, ó marca certinho do meio as pontas e aplica e dependente do cabelo da sua cliente ela sempre terá um meio então, você vai marcar esse meio tudo que for pra baixo intensidade de produto e tudo que for pra cima do meio esfumando mas com o pincel limpinho, tá? não deixe o pincel sujo pra não ter saturação e aí, naquela parte que tá eriçado você vai, desse jeito, ó subindo pra colocar vai fazer praticamente isso em todo o cabelo nessa parte aí que você está fazendo as mechas e vai seguindo essa sequência até terminar a parte de trás até chegar aquela parte da coroa mas não se esqueça jamais meio pontas com bastante saturação e meio pra cima só esfumando no pincelzinho sujo sobrando ali pouquíssimo produto porque essa é a ideia, tá? agora vamos lá pra coroa, pessoal chegou na coroa você vai dividir da mesma maneira zig-zag, tá? zig-zag traz e eriça é tudo isso zig-zag e dente largo, tá? é só isso, gente até que praticamente é essa é muito fácil você só tem que lembrar aquilo que eu falei meio ponta saturação meio pra cima esfumando, tá? não esqueçam dessa dica e se você está curtindo aqui esse passo a passo se você curte os meus passo a passo aí que ajuda muitas pessoas já vai lá já se inscreva no canal ative o sininho né? dá essa força pra gente se puder compartilhar também vai ajudar muito a gente a compartilhar e também deixe seu comentário não esqueça lateral, pessoal divida no meio faça um zig-zag separando uma mecha de baixo e a mecha de cima e eriça e aplique, tá? vai ser feito desse jeito então esse zig-zag pode ser tanto diagonal como linha reta horizontal, tá? mas a ideia aqui é seguir o mesmo contexto tá? meio pontas com saturação e meio pra cima esfumando já na franja, pessoal você vai tirar, né? vai dividir aqui deixar o quadrante vai pegar ali uma mechinha fina linha reta e aí você vai eriçar, tá? vai eriçar ali próximo da raiz vai levar tudo que tiver de levar e aí você vai aplicar nele como um todo aí não vai entrar aquela regrinha de você aplicar do meio pras pontas você pode aplicar nele todo como se fosse a mecha loira mesmo porque uma iluminação precisa disso então você vai fazer uma mechinha vai fazer a segunda da mesma maneira, tá? e aí você vai separar em linha reta não tem zig-zag agora quando você não coloca zig-zag e faz em linha reta você tem o que? intensidade você consegue deixar com bastante luz que é essa ideia quando o assunto aqui é a franja, tá? e aí você vai fazer isso efeito um papel dois papel já a terceira mecha ela é em zig-zag, tá? a terceira é em zig-zag pra dar suavidade porque se eu fizesse uma terceira reta até pode ele vai ficar muito grande então a minha ideia aqui é também não fazer uma franja tão grande assim, né? tão iluminada tão grossa vamos dizer assim, né? então essa terceira é feita em zig-zag a separação dela e você faz a aplicação igual aqui no caso foi dividido em duas dois papéis por quê? porque senão ficaria muito grande, tá? então foi feito dois papéis mas é uma única franja até mesmo pra descoloração ser melhor terminou isso, pessoal agora você vai seguir a mesma coisa que você fazia lá atrás zig-zag dentes largos vai lá eriça aplica meio pontas com bastante intensidade né? do meio pras pontas e do meio pra cima só vai esfumando oi? 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 E aí, terminando, né, só ir pro lavatório, tirar os papéis, olha como é que ficou o fundo dela. Gente, olha como tinha tinta escura nesse cabelo, né? Mas, né, a ideia é o moreno iluminado, então tá tudo certo. E aí, eu vou expostar pra vocês, né, na parte 2, que cor que eu usei pra aproveitar esse laranjinha que deu esse excesso de vermelho em uma cor que a gente vai aproveitar muito bem isso, que nada é perdido, tudo a gente consegue resolver na colorimetria. E eu vou mostrar pra vocês na parte 2 desse vídeo. E não é só isso que eu vou mostrar, não, tá, pessoal? Não é só a tonalização dele, não. Também tem a parte 2 esfumado, que eu vou mostrar pra vocês. Como que eu fiz o esfumado, pra deixar o esfumado lindíssimo, que não vai desbotar, tá? Não vai ficar cobreado, nada disso, que eu vou mostrar todos os segredos pra vocês. Vocês querem acompanhar a parte 2? Quer mesmo? Então, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu quero, eu quero, porque eu quero saber também, né, se vocês querem, e também pra gente poder arrasar nos vídeos aí pra vocês. Mas eu preciso saber se vocês querem, né? Afinal de contas, eu vou gravar vídeo aqui, né, com todo esse conhecimento, né, e eu preciso saber se vocês querem. Então, pessoal, vai vir a parte 2 do vídeo, tá? Mas só se tiver bastante like, bastante compartilhamento e comentário nesse vídeo, eu vou liberar a parte 2, tá? E também se inscreva, se inscreva, tá, gente? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe nos comentários também, porque isso vai ajudar a gente demais. Infelizmente, o YouTube não está entregando pra todo mundo nossos vídeos, né? Então, a forma que vocês vão ajudar a gente aí é compartilhando, é comentando, interagindo com a gente de alguma maneira, porque assim, o YouTube vê que vocês gostaram e vai levar mais conteúdos pra vocês. Por isso que eu sempre peço pra poder se inscrever no canal e sempre estar vindo aqui pra ajudar com o nosso trabalho, que sempre continue levando pra vocês cada vez mais conhecimentos, tá? Então, pessoal, eu aguardo vocês agora na parte 2. Coloca nos comentários aqui, eu quero, tá, pra eu saber se vocês querem, porque vai vir muito conhecimento pra vocês nesse Moreno Iluminado de milhões, de trilhões, lindíssimo, super fácil de fazer esse vídeo, que é super fácil de fazer, né? E eu vou trazer pra vocês aqui o vídeo completíssimo, então, tá bom? Beijo no coração de vocês, eu espero vocês na parte 2 e no próximo vídeo aqui nesse canal que você entra top e sai expert. Beijos, tchau, tchau! Tchau, tchau!